A gente conversa também com a Elisandra, ela que é mais conhecida como Nenê, ex-jogadora da seleção brasileira, uma das primeiras jogadoras de futebol feminino do estado de Rondônia. Hoje assumindo uma nova função, mas não deixa de ser no futebol. Ela assume como diretora das categorias do feminino da equipe do Porto Velho Esporte Clube, uma nova equipe que está sendo fundada, que está sendo profissionalizada no estado de Rondônia, especial na nossa capital. Uma nova função, uma função onde você já conhece, Nenê. Pois é, essa nova função fez com que eu venha de braços abertos para o feminino de futebol clube. Nossa capital precisa de um trabalho sério, de um desenvolvimento bom. Nosso futebol precisa de mais time, precisa de mais investimento, precisa de mais oportunidade. E é que aqui o Porto Velho vai fazer a diferença. Já está feito, você vê o profissionalismo da equipe toda, coesa. Então assim, começa da base. Então se a base está firme, pode ter certeza que o trabalho só tem a desmanchar, a melhorar. Derrotas podem até vir, mas você trabalha para vir a vitória. O convite vem há tempo, sendo cotidado, a gente vem estudando, ver se dava certo ou não, se seria viável. Porque assim, eu passei pelo profissional e eu quero que as meninas aqui de Porto Velho recebam o tratamento que eu recebi como profissional. Chega! Nós não precisamos mais trabalhar como amador. Nós precisamos trabalhar sério. Nós precisamos dar condição séria para essas meninas. Porque você sendo tratado como profissional, um bom profissional você vai ser. Então não é diferente. A gente achava que, ah, é futebol, futebol, mulher tem que estar na casa, atrás de um julgão, é doméstico e tal. Não, gente, nada bem isso. Olha, a luta é tão árdua, é tão longa, que hoje, para você ver, é preciso ter leis para inserir o futebol feminino num cenário. Então assim, hoje eu fico feliz da lei que o Romário implantou e nós estamos cumprindo. É um trabalho que, de longo tempo, você vê, nós não tínhamos no cenário do futebol feminino a sul-americana, nós não tínhamos várias categorias de futebol, só era a principal, só era um campeonato por ano. Hoje nós temos aí um leque de oportunidades de fazer um bom trabalho com o futebol feminino. Entendeu? Então assim, nada melhor do que um calendário paralelo ao do masculino para que o futebol feminino consiga o seu espaço, o tanto merecido vocês aí, a torcida, abraça esse time novo, o Caçulinha, entendeu? E veio para ficar. É um time forte e nós vamos aí trabalhar sério para ganhar o nosso espaço dentro do cenário aqui do futebol no estado de Rondônia, na capital. Precisamos conquistar essa credibilidade, esse carinho da torcida conosco e nós, contos. Valeu Lima, obrigada.